Meninas, se desculpe, eu tô assim, eu tô muito desesperada. Meu marido faz Uber também. Acabaram de assaltar ele lá no Educandos. Corrida por fora, dois rapazes e uma moça. A sorte, a sorte é que ele conseguiu fugir de dentro do carro. Gente, o carro é um Voyage branco, PHF 2636. Tá? E levaram o carro dele, só não mataram ele porque ele conseguiu pular do carro na hora, amarrado, ele todo machucado. Meninas, muito cuidado hoje.